OI! 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 Abre espaço ae, que ela ta passando Deixa ela dançar que o DJ ta destravando Abre espaço ae, que nós ta passando Deixa ela dançar que atrás nós vai catucando E empurrando, sarrando, beijando Vem com a polpa balançando Bailando, quicando, que os maloca ta gostando Bebendo, fumando e o mundo se acabando Empurrando, sarrando, beijando Vem com a polpa balançando Bailando, quicando, que os maloca ta gostando Bebendo, fumando e o mundo se acabando Abre espaço ae, que ela ta passando Deixa ela dançar que o DJ ta destravando Abre espaço ae, que nós ta passando Deixa ela dançar que atrás nós vai catucando E empurrando, sarrando, beijando Vem com a polpa balançando Bailando, quicando, que os maloca ta gostando Bebendo, fumando e o mundo se acabando Empurrando, sarrando, beijando Vem com a polpa balançando Bailando, quicando, que os maloca ta gostando Bebendo, fumando e o mundo se acabando Bailando, fumando e o mundo se acabando Obrigado.